O chamado queime meu peito É minha razão pra continuar Eu continuo sendo pequeno Eu ainda não sei falar Eu sou o menor da casa do meu pai Não, eu não passo de uma criança Mas eu sei que eu fui escolhido No ventre da minha mãe O fogo queima em meu coração Instaurar os muros da minha nação Não envia outro não, envia-me Um fogo queima em meu coração Restaurar os altares da minha nação Não envia outro não, envia-me Meu chamado é maior que a minha vida Tua vontade é melhor que a minha Meu chamado é maior que a minha vida Tua vontade é melhor que a minha Meu chamado é maior que a minha vida Tua vontade é melhor que a minha Meu chamado é maior que a minha vida Eis-me aqui O fogo queima em meu coração Restaurar os muros da minha nação Não envia outro, não, envia-me Um fogo queima em meu coração Restaurar os altares da minha nação Não envia outro, não, envia-me Faz desta nação um motivo de glória pro teu nome Faz que esta nação creia que só tu és Senhor Faz desta nação um motivo de glória pro teu nome Faz que esta nação creia que só tu és Senhor Oh, oh, oh Wo, oh O fogo queima em meu coração Restaurar os muros da minha nação Não envia outro, não Envia-me Como se fosse a última vez Eu quero te sentir Como se fosse a última vez Eu quero te amar E mais uma vez Eu vou te buscar Com toda intensidade Se mais uma vez Eu quero sentir Este teu perfume E me embriagar Me embriagar Me embriagar No teu doce aroma Me embriagar Me embriagar No teu doce aroma Me embriagar Me embriagar Me embriagar Teu doce aroma Como na primeira vez Eu te aceito Como na primeira vez Te recebo Declaro entre aqui Declaro que sou teu Completamente sou teu Totalmente sou teu Pra sempre Você é meu e eu sou teu Quando o dia chegar Eu voltarei Pra casa do meu Pai feliz Eu sou peregrina e até estranha Estrangeiro neste lugar Eu sou peregrina e até estranha Estrangeiro neste lugar Eu vivo pra você, Jesus Eu morro por você, Jesus Eu canto pra você, Jesus Sei que nunca me deixará Eu vivo pra você, Jesus Eu morro por você, Jesus Eu canto pra você, Jesus Sei que nunca me deixará Eu vivo pra você, Jesus Eu morro por você, Jesus Eu vou por você, Jesus Eu canto pra você, Jesus Sei que nunca me deixará Quando o dia chegar Eu voltarei pra casa do meu Pai feliz Eu voltarei pra casa do meu Pai feliz Eu voltarei pra casa do meu Pai feliz Um dia comum Algo especial pra acontecer Quando os céus se abrirem E a promessa descer Meu coração palpita Quando me lembro Do que você colocou em mim O selo do teu Espírito A marca do teu poder O novo está por vir O novo que em outras gerações Atraiu multidões O novo que a minha geração não viveu Espero por algo que não conheço Eu tenho saudades Do que ainda não viveu De repente eu sei Minha vida toda mudará De repente você Abalará este lugar De repente serei Tudo aquilo que você sonhou pra mim Oh, venha me surpreender E desce E desce De repente eu sei Minha vida toda mudará Minha vida toda mudará De repente você Abalará este lugar De repente serei De repente serei Tudo aquilo que você sonhou pra mim Oh, venha me surpreender E desce Desce deste lugar Ah, 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 ah Amém Que o fogo nunca se apague do altar Foi a ordem que você me deu Eu pensava estar atento, mas O fogo apagou Mas A glória se for Que o fogo nunca se apague do altar Foi a ordem que você me deu Eu pensava estar atento, mas O fogo apagou Mas A glória se for Eu quero voltar a queimar outra vez Eu quero me apaixonar novamente Preciso queimar Preciso subir como incenso e aroma suave Eu quero voltar a queimar outra vez Eu quero me apaixonar novamente Preciso queimar Preciso subir como incenso e aroma suave Eu quero voltar a queimar outra vez Eu quero me apaixonar novamente Preciso queimar Preciso subir como incenso e aroma Vem e soprar Vem e soprar Sobre as cinzas Ainda existe brasa acesa Faz o fogo Faz o fogo tomar contra de mim Faz o fogo tomar contra de mim Faz o fogo tomar contra de mim Ai eu coloco os meus sonhos Se eu coloco os meus sonhos Se eu coloco os meus sonhos Como lenha pra queimar Vem e soprar Eu te dou a minha vida Sobre as cinzas Sobre as cinzas Ainda existe brasa acesa Faz o fogo tomar contra de mim Ai eu coloco os meus sonhos Se eu coloco os meus sonhos Como lenha pra queimar Eu te dou a minha vida Eu te dou a minha vida Faz tanto tempo que não ficamos a sós Eu ando tão corrido Tão distraído Esqueço de você Eu penso em tirar um tempo pra conversar Mas eu não sei o que acontece E quando eu vejo o dia já E já vai alta a madrugada Hoje eu te peço Pai, passa por aqui Entra no meu quarto Senta na minha cama Eu tenho tanto pra te falar Mas quero te ouvir Eu já nem lembro Mas eu sou da tua voz Eu tenho saudade Eu tenho saudade Conte uma história pra eu dormir Uma história de eternidade Cante uma música pra eu ouvir Cante uma música pra eu ouvir Uma música da criação Que as estrelas cantavam pra você Fica aqui, pai Eu não sou tão seguro Quanto tento mostrar Fica aqui, pai Fica aqui, pai Fica aqui, pai Eu não sou tão maduro Quanto tento disfarçar Eu tenho medo, pai Eu tenho medo, pai Eu tenho medo, eu não faço de uma criança que cresceu Eu sou a mesma criança que você conheceu Fica aqui, pai Fica aqui, pai Fica aqui, pai Eu não sou tão seguro Quanto tento mostrar Fica aqui, pai Eu não sou tão maduro Eu não sou tão maduro Quanto tento disfarçar Eu tenho medo, eu não faço de uma criança que cresceu Eu sou a mesma criança que você conheceu Fica aqui, pai Fica aqui, pai Já cantei uma canção de amor Já cantei uma canção da graça Fica aqui, pai E por que não cantar na dor Quando meu coração está quebrado E por que não cantar na dor Quando meu coração está quebrado Há um fim Há um vinho novo pra descer Aquele que fez a ferida Eu cantarei uma canção de amor Eu cantarei uma canção da minha dor O choro pode durar Uma noite Só mais uma noite Eu cantarei Eu cantarei uma canção de amor Eu cantarei Uma canção da minha dor O choro pode durar Uma noite Só mais uma noite Eu cantarei Eu cantarei uma canção de amor 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 Quero ouvir que você me ama Me ama Como é incrível Eu não consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama E quando estamos a sós Minha cabeça no teu peito Faz silenciar Todos os medos dentro de mim É no silêncio que o teu coração Fala o meu Acalma a tempestade no meu interior Minha alma agitada que quer sempre a atenção E as sombras de dúvidas que vem como um turbilhão Na quebra das ondas encontro aos rochedos do meu coração Na arrebentação querem me assustar No silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar É no silêncio que eu posso declarar Acalma a tempestade no meu interior Minha alma agitada que quer sempre a atenção E as sombras de dúvidas que vem como um turbilhão A quebra das ondas encontro aos rochedos do meu coração Na arrebentação querem me assustar No silêncio venha me assustar No silêncio venha comigo falar Que o meu coração é teu Pra sempre vou te amar No silêncio venha me assustar No silêncio venha me assustar No silêncio venha me assustar Se os meus sonhos se frustram O que já estava certo simplesmente não acontece mais Eu não sei pra que mais sonhos Se eu vejo que cada um deles simplesmente se desfaz Eu só não posso esquecer que você pensa em mim São doces pensamentos demais E você pensa que no fim No fim disso tudo Minha alma se alegrará em ti E eu confiarei Que a tua vontade é melhor pra mim E assim não temerei Pois sei que você cuida Você cuida de mim Eu confiarei Que a tua vontade é melhor pra mim E assim descansarei Pois sei que sou teu filho Você cuida de mim Se eu me sinto sozinho Perdido de mim mesmo Eu confiarei Pois sei que sou teu filho Você cuida de mim Você cuida de mim Oh Perto de você sou como criança outra vez E aprendo a confiar Perto de você eu viro um guerreiro outra vez Mas aprendo a depender Perto de você estou santificando outra vez E caminho para o trono da graça Perto de você estou escondido outra vez Debaixo de tuas lindas asas Eu só quero estar perto de você Me leva pra habitar perto de você Pois esse é o meu lugar Perto de você Perto de você Perto de você Eu só quero estar perto de você Me leva pra habitar Perto de você Pois esse é o meu lugar Perto de você 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 Estou renovado outra vez Eu subo com asas como de águia Perto de você Estou despertado outra vez Eu volto a viver os teus sonhos Perto de você Perto de você Eu sinto o teu coração Descubro que o meu lugar É em ti E que na segurança Do teu amor Estarei Por toda a eternidade Por toda a eternidade Eu só quero estar Perto de você Me leva pra habitar Perto de você Pois esse é o meu lugar Perto de você Perto de você Perto de você Perto de você Eu só quero estar Perto de você Me leva pra habitar Perto de você Eu quero ouvir a tua voz Pois esse é o meu lugar Perto de você 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 Eu só quero estar Perto de você Me leva, Senhor, me leva pra cá Perto de você Pois este é o meu lugar Perto de você Perto de você Perto de você Este é o meu lugar Perto de você Me leva pra cá Perto de você Pois este é o meu lugar Perto de você Perto de você Perto de você Eu só quero estar Perto de você Me leva pra habitar Pois este é o meu lugar Perto de você Perto de você Perto de você Perto de você Um fogo queima em mim Clamo por mais de ti Eu quero muito mais Eu preciso ir além Estou à procura de algo novo Preciso de um renovo Meu coração quer mais, mais de ti Eu cansei de ser o mesmo Eu cansei de ser eu mesmo Eu quero tua vida em mim Eu, você, você e eu Eu sou teu, você é meu E eu quero ficar na tua presença Um fogo queima em mim Clamo por mais de ti Eu quero muito mais Eu preciso ir além Estou à procura de algo novo Preciso de um renovo Meu coração quer mais, mais de ti Eu cansei de ser o mesmo Eu cansei de ser eu mesmo Eu quero tua vida em mim Eu, você, você e eu Eu sou teu, você é meu E eu quero ficar na tua presença Quando a luz se apagar Quando a luz se apagar Quando a música calar Quando o morrer passar Eu só quero você 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 Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Eu só quero você Jesus, Jesus, Jesus Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Jesus, Jesus Eu só quero você Eu só quero você Jesus, Jesus Jesus, Jesus A CIDADE NO BRASIL Eu ouço o som que faz a terra tremer Eu ouço o som que faz o inferno inteiro estremecer De uma geração de adoradores De uma geração de apaixonados Eu posso sentir o cheiro de avivamento no ar Eu posso sentir o novo som que vai chegar Eu posso sentir o cheiro de avivamento no ar Eu posso sentir o novo som que vai chegar A música do céu A música do céu A música do céu A música do céu Deixa fluir o som que vem do céu Anjos cantando santidade ao Senhor E que seja esta a marca da nossa geração Um povo vivendo em santidade ao Senhor Um povo vivendo em santidade ao Senhor Deixa fluir o som que vem do céu Anjos cantando em santidade ao Senhor E que seja esta a marca da nossa geração Um povo vivendo em santidade ao Senhor Amém E pelas ruas do Brasil Santidade ao Senhor Nós liberamos este som Santidade ao Senhor Sim, pela sua do Brasil, santidade ao Senhor Nós liberamos este som Santidade ao Senhor 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 Oh, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Os anjos dizem santo, santo, santo Os querubins dizem santo, santo, santo Os serapis dizem santo, santo, santo E nós dizemos santo, santo, santo Santo, santo, santo O Senhor Viajando na imensidão do teu amor Eu descobri que não há limites Eu me tornei livre das cadeias da morte E fui feito prisioneiro deste amor Oh, oh, oh Eu pensei que sabia viver Mas descobri a razão de estar aqui Quando morri para o mundo E nasci para ti Do império das trevas para o reino do amor O reino do teu amor Eu sei que nada, nada Apoderado e separado O teu amor que flui Desde a eternidade Demonstrado com sangue Derramado na terra Sou prisioneiro Sou prisioneiro do teu amor Sou prisioneiro do teu amor Eu sei que nada, nada Poderá me separar Do teu amor que flui Desde a eternidade Demonstrado com sangue Derramado na terra Eu sei que nada, nada Poderá me separar Do teu amor que flui Desde a eternidade Demonstrado com sangue Derramado na terra Eu sei que nada, nada Poderá me separar Do teu amor que flui Desde a eternidade Demonstrado com sangue Derramado na terra Sou prisioneiro do teu amor 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 Amém. 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 Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris pra me dizer o fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio na tempestade pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. profunda é a profundidade das riquezas da glória que do céu desceu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade pra me mostrar que em Deus eu tenho um paz. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas na rocha na rocha minha casa eu construí e nenhum vento poderá me derrubar eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio na tempestade pinta um arco-íris pra me dizer pra me dizer no fim Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio na tempestade pinta um arco-íris pra me dizer no fim pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou que a tua fidelidade não tá a tua fidelidade pra me dizer no fim que a tua fidelidade não tá que agora eu que